tá chegando sua namorada? então dá pra fazer só umas fendinhas, né? só fazer aqui umas fenda 90 mais com... VoB Milo! mora no Acre lá onde vem os... 90? 90 pra começar, né? é vamos no 92, só pra poder ver com a cabeça lá eu tô fazendo 96 96, 95 porque assim eu já fico no mesmo... Opa, tô já tô aqui ó, matando um bicho tá logando ainda? vai lá você então pode ir, pode ir, pode ir aqui eu tô usando o texto do controle calma aí com o meu texto aqui no... o mapinha não vai ajudar muito mais é? ó aqui ó, a gente já tá bonit aqui em cima pra ele subir é, a gente tá ali... oi? a gente tá ali... oi? a gente tá ali... a gente tá ali... a gente tá ali... vai ficar sem medo vai dar uma pena matar, né? 92 eu acho que eu tenho dano pra 92 a gente tá ali... morreu? tá muito lag... tá muito lag... tá muito lag... tá com a barriga vermelha... mas dá pra... mas dá pra... no desafio lá eu vou fazer depois de tentar mais uma vez eu fiz com... com 3 minutos... 2,59 2,59 não... é 2,56 não, mas eu vou fazer... vou fazer mais tarde depois o que ele tá fazendo? pode ir... pode ir... não sei até o que ele se joga... não está cuidado... agora não na frente... mas, mais eu já sei... que 40's... eu posso tirar nobs ook Aqui tem uma aluninha. Tem? Caraca, tá muito leve na vida. Deixa eu descer aqui então. Eu morri. Ainda não. Preciso de você. Eu vou descarar. Esse willy de desce. Consegue também? Se não, deixa aqui. Eu tô quase morrendo aqui. Pode ajudar. Vai descer. Vai descer. É um barragem não. Vai descer. Vai descer não. Preciso de mais tempo. Tá ligada? Tá ligada? Tá com a barra vermelha aí que eu tô atribuindo lá. Eu vou mobar lá, matei É porque aqui eu já matei Mesmo assim, mesmo você morrendo não dá pra... É, dá lá Faltar Faltar ali é Precisa de mais tempo Faltar ali Faltar ali é Era o fotexiste Badge Mãe Faltar ali é Passa Faltar ali é Acai É Quanto Ok Quer que eu dê 8 ou é que eu te lixo? Um carrasco é lá pro outro Tem, mas tem relit lá? Tem, eu acho que sim Por que se ele sobe lá? Agora eu não posso Ele tá subindo Como é que tem pouco bicho Deixa eu te matar o amarelinho aqui E bora Vai A gente não vai seguir Morre, péssimo O 6 pra trás, ele tá full life ainda Conexão é Vai lindar as mapas A gente tem Tá aberto onde dá pra mobar Dá pra recuperar Eu tenho que ser lá pra mim Olha aí, dá pra poder Não tem nada Tem que pegar Vou pegar bicho Pega Uma coisa que eu mostro aqui Tem que morrer rapidão É incrível a quantidade de bicho que vem com gelo É incrível a quantidade de bicho que vem com gelo Todos os Elite Preciso Preciso de mais tempo Preciso de mais tempo É verdade É outro É outro Pode vazar fora ele já Pode ver aqui Tem outro aqui ó Tá conseguindo Tem Acabou Agora não posso Não tem um O que foi Fim Não tem um Não tem um Não tem um Morreu Eu ainda tava dando um Descanto Sério? Sério Tô 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 é só fazer o vestibular dentro do elite e vai lá dá uma adiantadinha tem dois elite? o resto são acaios ah não, vão dois mesmo é aqui é gente, eu não toquei um dois o que é assim? o que é assim? eu tinha visto muita afim de pele tem um outro aqui não eu preciso seguir mais tempo vamos lá vamos lá preciso de mais tempo a- o o que é que vai fazer aqui? é o que é isto? que é um pouco feliz não seiỏ bom bom E aí E aí E aí O O Tem enlite aí? Não, só uma montura Deixa eu só tomar Vou pegar o menino aqui Nossa, olha o tempo de mole ali Agora não pode Ele pode vir lá no meio do lado Já estou, vai Já está lá no meio Nossa, eu vi o delay que estava lá no meio do lado Sério? Caraca, ele entrou de lado Estão juntando o beat em cima dele, ele já vai para... O clima do time de beat já vai morrer no mínimo Agora nada Estou achando o helit aqui Puto, lá está em cima É ilusionista, ele tá cheio de light É, mas isso morre rápido, eu ia agir Tô dentro do negócio Esse aqui já tá aqui só pra matar Pensei que ele tava quase pra morrer Não, era pra morrer já, porque... O meu era a porta dele, ele tava escondido lá Esse aqui é um ilusionista Ele fica... O que eu tô pegando? Dois aqui, ó Opa, eu fiquei aqui Dois aqui, ó Ainda pra encher Ah, tá com escudo, né? Não, tô com escudo, né? Só tô espalhando O veneno aqui, hein? Pode ir embora aí Pode ir embora aí Tá com escudo? Tem mais pitch aí que vai trazer... Oi? Traz ele aqui, ó Tem mais textos E depois tem mais textos Que o vc, nem, né? Tem mais textos Eu tô tendendo mais textos Mas o vc, também, é atraso É muito interessante Tem mais textos Tem mais textos Eu acho que tem mais textos Tem que matar o homem branco É, né? Vai matar o seu Lich Matou os dois Lich Vamos lá na frente, ó Esse aqui tá morrendo Mas tem 2% só Pode botar aqui que vai acabar rápido Preciso de bastante 3x32 Ah, perdi Até fácil Aqui vai É, vai Pra ajudar, né? Ele tem 108, né? Não, não, não Tô Ele tem 108, né? e aí e aí e agora vai dar mas é que a pedra não está e aí a vantagem que não é apelar Vamos chegar na metade da vida dele O menos né? Caramba Ele vai estar até não porque ele vai estar batendo muito óbvio Eu preciso de mais tempo Bom, acho que tem uma rima de... ...dais rima na... Eita! Ah, sacanagem né? 1, 2, 1, 2 segundos! Tipo, isso aí vai sacanagem! G1, 2, 1, 2 segundos! Sobrou aqui 1 segundo! 58666 Olha! 586666 Olha, 586666 Que bom o número que deu! 14586666 Esse nome dá muito mal não né? Não tem como aumentar mais o dedo DPS, deixa ver o que eu posso fazer. Cheguei ali no talo, hein. Já consegui um pame as gemas pro 90 aí. Vamos lá, por partes. Nossa, pare de queimar. Foi no limite, hein. Senão vai dar pra ir o Yota. Vai sair já? Vou. Beleza. Amanhã a gente faz outro. Beleza então, Valvia. Tem que arrumar um DPS, foi no limite. É então, ele tá fazendo 92 assim, isso deu passar gemas aí. A gente ficou lá no recorde, né. Acho que sim. É que a minha gema principal, ela não tá tão forte, será? A gente fez 14, 58, 666. Ó, credo, hein. 666. É isso aí. Faltou um segundo. Então. Foi... É um pouquinho mais de um segundo. É um segundo e meio. Quebradinho. Vai lá, Valvia. Vou lá. Falou então. E aí a gente joga mais bem. Beleza. Falou aí. Tchau. Tchau.